Se hoje você está em casa, você está parado, se hoje você não está fazendo nada na sua vida espiritual, meu amigo, ouça a voz do Espírito Santo, porque hoje o Espírito Santo fala com você, e se você ouve a voz dele, por que endurecer seu coração? Visão para a regra e as pernas do corpo! Para mim é uma emoção muito grande, porque eu fiquei 10 anos longe da igreja, e faz pouco tempo que eu voltei, e eu senti que Deus me chamou para vir, sabe? E eu quero recuperar esse tempo, porque eu quero ir para o céu. Eu tenho sim uma deficiência física, mas não é algo que me limite a fazer, a levar a palavra de Deus. Deficiente é mais aquele que tem os dons e não usa, não dedica eles a Deus. Quando a gente evangeliza as pessoas, a gente também recebe todo esse impacto, toda essa emoção. Você sai feliz quando você acaba de fazer o estudo bíblico, você sai realizado, porque você cumpriu uma missão de Deus, que Deus não deixou. Cada um joga da maneira com que sabe, é orando, é cantando, é dando estudo bíblico, é fazendo uma visita. Esse período da missão Caleb, apesar de ser no período de férias, não é um tempo perdido, ou não é um sacrifício. Porque quando a gente dedica esse tempo para Deus, com certeza acaba voltando para nós em forma de bênçãos. É maravilhoso participar do Cine 100 de Deus. É inexplicável, porque tendo Deus como nosso técnico, a gente tem a certeza que ninguém vai ficar de fora, que na nossa seleção não tem reserva. Nós lutamos por alvos eternos, nós lutamos por tesouros no céu, ao passo que os homens, eles só valorizam as coisas passageiras. E o que nós lutamos aqui vai durar para sempre. Se tem algo que devemos juntar, é o tesouro no céu. Ser Caleb agora é a prioridade da minha vida. E o Caleb 5.0, vou escalar para falar mais um pouco de amor de Deus e ver as pessoas entregando a sua vida a Cristo. Caleb 5.0, vou escalar para falar mais um pouco de amor de Deus e ver as pessoas entregando a sua vida a Cristo.